Ele parece ter sido esticado pra ficar um pouquinho maior, mas na verdade, o Dash Hund tem essa aparência por causa da sua origem. Criado pra caçar debaixo da terra, os salsichinhas alcançavam suas presas nos lugares mais profundos, perseguindo texugos com incrível agilidade e resistência. Tudo no Dash Hund tem um porquê pra estar ali. Seu pulmão é bem largo para o seu tamanho, oferecendo maior estamina e um latido alto, que pode ser ouvido de longe. Seu focinho comprido e rente ao chão é perfeito pra farejar seu objetivo. E as patinhas com formato estranho foram feitas pra cavar e surpreender animais nas tocas. Isso tudo faz dele um dos cães mais úteis na caça. Ele já era muito conhecido na Alemanha, e depois da Segunda Guerra, sua fama espalhou-se pelo mundo, sendo até hoje um dos cães mais populares do mundo. O Dash Hund é um cão orgulhoso de sua origem e tem um espírito caçador. Ele costuma estar atento a tudo ao seu redor, mesmo que raramente seja usado como caçador, pois hoje em dia é tido como cão de companhia. É leal ao seu dono, mas também independente e criativo, inventando suas próprias brincadeiras e regras. Essa personalidade pode torná-lo teimoso se não for bem educado. O comportamento errado pode ser reforçado se não for corrigido. Por exemplo, quando o cão escolhe um membro predileto na família e se torna super ciumento, impedindo que outras pessoas cheguem perto. Como o cão de guarda, ele é um pouco territorial e cumpre a função de latir quando avistar algo estranho. Mas esse comportamento não deve ser encorajado se você não quer um cãozinho pra cuidar da casa. Esse baixinho tem três variações de pelagem, a curta, longa ou aramada, e diversas variações de tamanho de acordo com a sua região, sendo a padrão, a miniatura e a caninchen as mais comuns, medidas na circunferência do peito. Então provavelmente existe um dash run perfeito pra você. A expectativa de vida deles é bem alta, com alguns passando dos 17 anos. Saber mais sobre a personalidade e as características das raças caninas é fundamental pra escolher um novo membro na família. No Instagram a gente resume tudo isso em posts fofos e rápidos, com conteúdos exclusivos sobre saúde, curiosidades do mundo canino e tudo o que você precisa saber pra ser um ótimo dono para o seu cão. Então não deixe de seguir a dogueiros e usar a hashtag SomosDogueiros pra demonstrar todo o seu carinho pelo seu melhor amigo. Apesar de ser bastante brincalhão e ativo, o dash run não necessita de longos exercícios e caminhadas diárias serão suficientes pra suprir suas necessidades físicas. É um bom companheiro de apartamento, ainda mais se você não tem um jardim, porque se tiver, ele vai cavar. Não o deixe solitário por longos períodos de tempo, pois ele tende a ficar entediado e pode aprontar várias das suas quando fica sozinho. A raça é saudável, mas algumas enfermidades são mais comuns neles, como epilepsias, doenças periodontais, torção gástrica e alguns problemas de coluna. É muito importante que ele não suba em lugares altos e que você deixe comida e água na altura dele pra manter sua postura correta e evitar esses problemas. Já falando em salsichinhas famosos, o renomado fotógrafo David Douglas Danca trazia um cãozinho pra ser fotografado ao lado de ninguém menos que Pablo Picasso. Foi amor à primeira vista e Picasso ficou com o Lamp, até mesmo incluindo ele em sua obra. Já em 1972, em Munique, surgia o primeiro mascote oficial das Olimpíadas, o cãozinho Wilde, um cachorro criativo e relativamente fácil de cuidar. E você, quer um dash run na matilha? Ou já tem o seu? Compartilhe esse vídeo com seus amigos dogueiros e mostre todo o seu amor pelo seu melhor amigo aqui nos comentários.